Música Neste vídeo, você vai aprender a técnica de respiração de abelha, também chamada de Bramari Pranayama. Sente-se de pernas cruzadas com a coluna estendida. Respire normalmente com a boca fechada e dentes pouco separados. Então, erga seus cotovelos na altura dos ombros e tampe as orelhas, usando o polegar para pressionar o trago. Coloque os indicadores em cima das sobrancelhas. Fixe o olhar em direção ao meio das sobrancelhas. Feche as pálpebras e as cubras com os dedos médios. Coloque seus anelares ao lado da asa de cada narina. Esse gesto, conhecido como Shamuk Mudra, permite o isolamento sensorial. Inspire profundamente para encher os pulmões de ar fresco. Depois, feche as narinas parcialmente com os anelares e expire pelo nariz fazendo som de zumbido. Continue fazendo o zumbido o máximo que puder. Repita de 5 a 10 vezes, focando em manter o controle no som produzido. Abramar e Pranayama melhora a concentração, alivia a hipertensão e diminui o estresse e a enxaqueca. Um vídeo sobre o trago do marinho do marinho do marinho do marinho do marinho. Então sempre levado ao um raio. Então, vamos lá. Vamos ao ponto deate. O que é isso?